Dizem que o passado não retorna, mas em sonhos dourados vamos recordar O colorido das pipas, vestidas de alegria, bailando no céu para o rei Eu vi a estrela que iluminar, Jairo sorrindo a cantar Que emoção, que emoção, não vai e vem de saudades Vejo o mito adormecido a bailar nessa canção Laraiá, 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 laraiá Quero te abraçar, mas não consigo, ó lembrança de um passado, de um passado tão querido Eu vi a estrela que iluminar, Jairo sorrindo a cantar Que emoção, que emoção, não vai e vem de saudades Vejo o mito adormecido a bailar nessa canção Laraiá, 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 laraiá Quero te abraçar, mas não consigo, ó lembrança de um passado, de um passado tão querido Quero te abraçar, mas não consigo, ó lembrança de um passado, de um passado tão querido Ó lembrança de um passado, de um passado tão querido Ó lembrança de um passado, de um passado tão querido Ó lembrança de um passado, de um passado tão querido